Boa tarde, tudo bem? Como estamos? Vamos aguardar aí nossa querida convidada, nossa poeta, que vai falar um pouquinho do percurso, da trajetória dela, da relação da poesia com esse momento e de tudo que a gente puder usufruir aqui da fala de Anedi Belisario. Já tem nome de escritora, é nome de escritora, não tem como correr disso. Então, gente, a arte tem um lugar especial aqui na nossa página, certo? Arte, poesia. Pronto, já convidei a Anedi, vamos aguardá-la. Aguardando a entrada dela, para começarmos nossas interações. Oi querida, boa tarde, está linda? Boa tarde, linda. Como vai você? Eu vou bem. Jogo. Pouquinho ansioso, se fica mais, né? Claro, mas essa ansiedade também é o tempero, né, Anedi? É o tempero da fala, é o tempero do momento também. Então, assim, nós convidamos a Anedi, ela inicialmente, assim, entrou no nosso grupo de uma forma muito espontânea, com seus escritos, com suas poesias, através de Abraão, né, ó Ana Paula aí, oi Ana Paula, nosso querido Abraão, que nos apresentou, a Anedi, que é mãe dele, e a gente começou a publicar as poesias dela e começou a sentir muita afinidade com essa forma dela lidar com as palavras, né? A sensibilidade, a capacidade que ela tem de assistir uma live, viver uma situação e escrever sobre isso, e fazer uma escrita da alma, uma escrita que vem de dentro. Então, é muito legítima, muito leal, muito profunda a escrita de Anedi. E aí, eu quis muito que ela participasse de uma interação, né, das interações aqui com a gente. Então, bem-vinda, a gente tá bem, tá todo mundo aí chegando pra te escutar, viu? Esse é o seu tempo agora, né, ela participou da primeira edição das interações, né, como estudante, então ela acompanhou todas as nossas apresentações aqui, então ela sabe como é o funcionamento. E agora ela tá do outro lado da tela. O funcionamento, ela fala 45 minutos, né, numa primeira transmissão, e aí depois a gente faz os 10 minutinhos de intervalo, e aí vocês contribuem, participam, participem. Não precisa só perguntar, né, pode também fazer intervenções, porque esse tema da poesia, todo mundo gosta, todo mundo se envolve, né, Anedi? Brincar com as palavras é muito gostoso, né? Então, bem-vinda, o espaço é seu. Obrigada. Eu que agradeço desde já essa oportunidade, né, porque é uma oportunidade ímpar, e eu admiro muito esse projeto. É um projeto que ajuda nesse enfrentamento da pandemia, eu acredito. E, assim, tem me ajudado também bastante. Ser reconhecido é algo, é algo incompalável, né, e é isso. Eu que tenho o maior prazer de participar nessa tarde, assim, espero que essa tarde seja maravilhosa e inesquecível para cada um de nós, porque a palavra, ela tem esse poder, né? E aí, como eu falei a você, eu iniciaria falando um pouco sobre o tema, né, primeiro, porque, assim, por que poesia para libertar do caos, né? Na verdade, esse tema me influenciou pelo próprio momento que a gente está vivendo e o que a poesia, ela tem produzido em mim. Eu sei que todo artista, todo músico, seja qual for a arte, ele produz em qualquer momento, mas no momento da falta, no momento da adversidade, é um momento muito próspero para você criar, porque eu acho que é uma forma de você extravasar, de você mostrar aquilo que você sente. E a poesia, ela é feita distante. A poesia é aquilo que você vê, é a forma como você vê a vida, como você vê o mundo, como diz uma música de Gilberto Gil, que ele fala metáfora, né? Que você pode ver uma lata e ser só uma lata, mas para o artista, essa lata, de repente, tem um outro olhar e tem uma outra comparação, né? Então, por isso que eu escolhi, porque a poesia, esse momento de pandemia, eu tenho utilizado muito ela na minha vida para desabafar, para expressar o que eu sinto, para trazer um instante tanto de angústia quanto de esperança, né? E aí, eu olhando aqui, lendo algumas coisas, me preparando para esse momento, eu li uma frase de Nietzsche que me chamou a atenção, que ele diz assim, que é preciso ter um caos dentro da gente para gerar uma estrela dançante. E o José Saramago, ele também diz que o caos é sempre uma ordem por decifrar. Então, diante dessas duas frases, dois pensamentos desses grandes filósofos e de escritores, então, eu posso entender assim, que diante de toda a diversidade, você pode fazer dela uma oportunidade para crescimento, para melhora, né? Então, já tem o ditado popular que diz assim, que depois de cada tempestade, vem a bonança. Então, assim, depois de cada deserto que a gente atravessa, tem um oásis, né? Então, depois dessa pandemia toda e desse caos que a gente está vivendo, certamente virá uma ordem, né? Tudo passa, nós passamos pelos momentos difíceis, depois vem momentos bons, e aí nós estamos fortalecidos para viver novos momentos. Então, é isso que vai, na verdade, acontecer, e foi por isso que eu escolhi a poesia para libertar do caos, porque eu acho que a leitura, que a escrita, a palavra em si, ela, ainda que ela não resolva as coisas, mas ela dá paz dentro da gente para que a gente possa enfrentar, né? A gente pode pegar esse caos todo, colocar e organizar no texto. E isso traz, de certa forma, uma paz dentro da gente, né? E aí, por isso que eu também escolhi uma poesia de uma grande poeta, que mais na frente eu vou dizer porquê, Adélia Prado. Aí eu trago um poema dela para esse momento, para começarmos, né? E é justamente o tema da poesia dela, é momento. E diz assim, Enquanto eu fiquei alegre, permaneceram um bule azul decascado no bico, uma garrafa de pimenta pelo meio, um latido e um dia limpidíssimo. Com recém feitas estrelas, resistiram nos seus lugares, em seus ofícios, constituindo o mundo para mim, anteparo, para que foi um acontecimento súbito, é bom ter um tempo para rir e sacudir a cabeça. A vida é mais tempo alegre do que triste, melhor é ser. Então, achei esse poema de Adélia, eu escolhi ele, porque fala da transitoriedade do tempo. Você vai perceber nele que está falando de um cotidiano, de uma rotina de vida diária. E aí, a vida, ela corre, ela passa, mas se a gente for parar para pensar, nossa vida diária, nosso cotidiano, ele continua, nós temos que dar para o segmento, né? E aí, eu fico observando esse bule azul de cascado, com essa garrafa de pimenta ao meio, pelo meio, nos dá essa ideia de desgaste, do todo dia, da rotina. E é isso que a gente tem que fazer, né? Ao enfrentarmos os momentos difíceis. Ver que a vida continua e a gente ir superando um dia por vez. Eu acho que é muito interessante a gente aprender a viver um dia por vez. Eu digo que eu venho tentando aprender isso, porque quando você vive um dia por vez, você vai superando as coisas, você vê que você viveu um dia, então o próximo vai ser possível. E assim, a gente vai enfrentando as adversidades da vida, né? Então, por isso que eu escolhi esse poema da Adélia. E aí, depois de escolher esse poema da Adélia, eu fiquei pensando numa frase que o Mário Quintana, ele traz pra gente. Ele diz que a poesia, ela pode libertar as pessoas da prisão. E ele ainda diz mais, né? Ele diz assim, eis que Deus descansou no sétimo dia, mas aí os poetas continuaram a criação. Porque Deus foi descansar, mas os poetas continuaram a sua criação. E aí, no que Quintana fala, eu achei muito interessante ele dizer assim, porque Deus cria na onipotência, mas os artistas, os poetas, eles criam na impotência. Então, eles criam diante do caos, diante da falta, diante da fraqueza humana, diante da pobreza. Então, ele vai assim que diferente, não pela providência divina, não pela onipotência divina, mas pela sua humanidade mesmo. E por ele lidar com tudo isso, diante dessas coisas todas, ele aprende. Porque vai depender desse olhar diante das coisas que acontecem, dos problemas, das turbulências, vai depender muito o nosso olhar, né? Os próprios, não me lembro agora se Sartre, alguém disse assim, que não importa o que fazem conosco, o que fazem de nós, o que tentam fazer, mas vai o que importa, é o que a gente vai fazer com isso que tentaram, ou que estão tentando fazer de nós. Então, depende muito do nosso olhar. E aí, Quintana traz essa questão, né, da criação, e ele vai dizer também que a poesia é marcada por momentos, não é por instantes. Eu costumo dizer assim, eu faço um poema hoje, porque eu estou sentindo determinada emoção, algo me tocou, e aí o que acontece? Amanhã, eu posso já ter, eu usei a poesia, ela construiu em mim, reconstruiu a organização dentro de mim, e eu já não me interesso por aquela poesia. Mas aí você, vai lá e lê aquele poema, e diz assim, não, essa poesia foi escrita para mim. Por quê? Porque além do autor, quando ele escreve, ele tem que se desapegar, porque não é mais dele, além disso tudo, você pode estar vivendo algo semelhante ao que eu vivi, e por isso lhe interessa, e não está me interessando mais, na verdade, né? Assim, já passou, talvez não me emocione tanto, justamente por a poesia ser essa possibilidade de você mostrar e expressar a sua visão daquele instante, daquele momento que você viveu, né? Então, baseado nisso aí, eu vou falar agora da minha trajetória, que eu falei assim, um pouco da poesia, né? E do que ela causa, porque eu escolhi, mas assim, a poesia para mim, desde a infância, ela estava latente dentro de mim, na verdade, porque eu costumo dizer que é preciso ter um ambiente preparado para os nossos filhos, eles descobrirem o prazer de ler, né? Mas meus pais eram analfabetos, não existiam livros lá em casa, a não ser aqueles da escola, né? Mas minha mãe era uma contadeira de história de primeira, e ela contava-se histórias que eu ficava maravilhada, maravilhada. Às vezes a gente saía do povoado que a gente vivia para a roça, e meu pai tinha, e eu ia com ela, se ela me prometesse que no caminho, ela ia contar histórias. Então, essas histórias, eu acho que elas fluíram dentro de mim, e colocaram esse desejo, essa paixão pela leitura, porque eu ouvia essas histórias, e também fazia o seguinte, não tinha televisão, quando era menina, na minha casa, mas tinha um rádio, e aí as minhas irmãs ouviam novela de rádio, e eu ouvia aqueles barulhinhos das passadas e tal, e a minha mãe, ela fazia vassoura, e ao fazer aquelas vassouras, tinha que cortar os cabos da vassoura, e ficava aqueles pedaços certinhos de, aqueles paus assim, aqueles pedacinhos certinhos, eu pegava aqueles paus ali, ia para o quintal, aí eu fazia como se fossem as passadas lá da novela, e ia criando as minhas histórias ali, histórias fantásticas ali, na hora, repentista ali, criando aquelas histórias, e aquilo era a minha forma de brincar, mais do que brincar de boneca, eu não tenho lembranças tantas de brincar de boneca, mas eu tenho lembranças daqueles, daquelas novelas, aquelas histórias que eu criava ali naquele momento, com aqueles objetos, tinha a casa, tinha tudo, eu criava verdadeiras histórias, e aí, eu fui crescendo, né, dessa forma, e na escola, eu sempre participava, quando tinha apresentações, eu participava, lendo mensagens, eu criava já, as poesias, para o dia do professor, para o dia da Paz, 17 de setembro, então, tudo isso, influenciou a minha vida de escrita, né, fora as leituras, mas tudo isso, e você também ser reconhecido, ajuda, ele motiva, aqui na minha cidade, eu já fui homenageada umas duas vezes, na Semana da Cultura, uma vez por uma escola, e outras vezes, e outra vez foi na praça mesmo, que eu fui, e lá eles fizeram homenagem, homenagem, inclusive, essa foto, que vocês estão vendo aí, que está dando para ver aí, foi desse dia, dessa homenagem, né, então, assim, isso, é uma benção, outra coisa que, para a minha vida, é uma benção, é que eu, eu ali, as professoras olharam os meus escritos, e diziam assim, poxa, por que você não, você, você deveria guardar esses escritos, para um dia você escrever um livro, e aí, a minha professora, isso no ensino médio, ela dizia assim, que curso você quer fazer? Eu nem tinha muita ideia, de que curso eu queria fazer ainda, porque, antigamente, não era tão fácil, como é agora, estudar, era muito difícil, e, e minha mãe, que morava na, na zona rural, eu morava aqui com a tia, e tal, e aí, eu não tinha ideia, e ela, dizia assim, eu acho que você deveria fazer letras, porque letras, tem a sua cara, né, e aí, por incrível que pareça, quando começou, aqui na faculdade, de Conceição do Coité, começou justamente, com o curso de letras, e no segundo, na segunda turma, no segundo ano, e comecei, eu, eu entrei, fiz vestibular, passei, e fui fazer, e eu me considero uma pessoa, assim, uma pessoa felizada por isso, porque eu fiz o curso, que eu queria, e eu fui me descobrindo, mesmo, nessa área, e, e me aperfeiçoando, né, a cada dia, hoje eu olho, as poesias que eu escrevia, quando menina, para as da agora, e eu vejo a diferença que é, então, assim, a poesia, ela vai, ela vai produzindo, na gente, ela vai fazendo, a gente, de certa forma, né, construindo, aí, eu digo, também, que a poesia, ela é, a minha terapia, porque, veja só, hoje em dia, para você fazer terapia, é fácil, assim, as pessoas têm mais acessibilidade, você tem, como fazer, mas, naquele período, não, então, assim, na minha adolescência, qual era a minha terapia? Era eu, justamente, extravasar, as minhas ideias, os meus poemas, né, os meus escritos, isso me ajudou bastante a resolver aquelas, aquelas intempéries que todo adolescente tem, porque, assim, eu nunca fui, eu não tinha grandes amizades, eu não era uma pessoa tão extrovertida, então, era através da escrita, através das leituras, e aí, eu devorava livros, eu pegava livros que tivessem, assim, uma, um enfoque psicológico, que fosse falar daquelas emoções, daqueles problemas que estivessem vivendo, e era, foi essas, foram essas minhas terapias, né, então, eu digo que a poesia, ela ajuda a calma, ela vai fazer você compreender o seu eu muito melhor, entendeu? Eu vejo dessa forma. E, aí, a paixão pela leitura, eu não poderia deixar de falar das minhas grandes paixões poéticas, que me inspiraram, claro, né, e aí, eu lembro muito, assim, Bandeira, é o porquinho da Índia, né, aquele porquinho da Índia, que eu não esqueço, outro dia, eu fiz até um poema, falando desse porquinho da Índia, e, e aí, teve o Bandeira, a Cecília Meirelles, que também, eu lia bastante, e leio, o Drummond, também, trouxe, assim, uma grande influência para mim, Manuel de Barros, que eu sou apaixonada e encantada, porque tudo que ele, que ele escreve, me encanta, né, ele teve também uma infância, assim, muito voltada para a zona rural, para a roça, para a área rural, e aí, ele escreve muito sobre bichos, sobre pássaros, eu achei interessante, outro dia, lendo um texto dele, que ele dizia, assim, que quando ele tinha sete anos, ele chegou na mesa, estava todo mundo, e ele disse, que tinha tentado pegar a bunda do vento, mas aí, ele era muito, o vento era muito rápido, algo assim, aí, os irmãos deram para rir, e a mãe olhou, e só fez um gesto de carinho, aí, o pai disse a ele, que, disse a ele, que ele tinha, tinha variado na imaginação, tinha tido um vareio na imaginação, mas que nada, que os estudos não desse jeito, aí, ele vai estudar, aí, ele disse, que aproveita a biblioteca da localidade, e lê muitos livros, e começa a ler filósofos, muitos, escritores de muitos saberes, aí, ele diz assim, mas que esses escritores, eles, tinham mania de complicar muito a vida, e ele tentou colocar nesses pensamentos, algo, a simplicidade, né, aí, ele foi, e ele disse assim, e deu certo, então, ele é muito legal, o Manuel de Barros, eu sou apaixonada por ele, e tem também o Ferreira Goulart, e a Adélia, que eu falei a vocês, que depois eu diria, porque a Adélia, foi aquela, poeta, né, e poeta, dizem que poeta não tem sexo, então, Adélia, ela, eu encontrei um livro de Adélia, e comecei a ler, e aí, eu descobri, assim, uma velha semelhança comigo, uma semelhança muito grande, das poesias de Adélia, com as minhas poesias, por quê? Porque Adélia escreve, assim, de uma forma, muito diversa, ela escreve muito do cotidiano, de tudo que ela encontra, e também, a parte religiosa, que ela escreve muito, também, e que eu também escrevo, tenho muitas poesias, voltada para a questão religiosa, né, para a questão da religião, e aí, eu me identifiquei muito com a Adélia, e ela, me trouxe, assim, uma grande inspiração, muito grande. Eu tenho um amigo aqui, que ele costuma dizer assim, Ana, de você, faz poesia de encomenda, se você, se a gente, lhe fizer a encomenda, você faz a poesia, eu não sei como você consegue, e aí, eu fico rindo, né, com ele, mas, realmente, eu tenho, assim, uma facilidade, para escrever, dos nomes, eu gosto de derivar, é uma faceta também, que eu utilizo muito, é pegar o seu nome, e às vezes, se eu pego um nome, dependendo, assim, que parece que as letrinhas dançam, eu começo a ver, as derivações que eu posso fazer daquele nome, né, e aí, eu escrevo muito, até, num livro, que uma vez, a gente organizou aqui, um livro meu, fala, é, como é, foi a escola, que eu trabalhava, junto com a Secretaria de Educação, a gente se reuniu, organizou meus poemas, e fizemos uma noite de lançamento, né, e foi, assim, extremamente gratificante, porque, assim, veio gente da minha faculdade, que tinha feito comigo, é, foi uma noite muito alegre, e, e aí, é, teve uma parte desse livro, que eu coloquei, assim, nomes têm sentido, né, justamente, pegando alguns nomes de amigos, e, que eu tinha feito ali, e eu tenho, essa facilidade, também, se você me der um tema, e pedir para eu fazer, eu faço, eu me empolgo ali e faço, não sei, né, se eu faço de encomenda, se tá bom, mas eu faço, é tanto, que eu não poderia deixar de fazer, do tema de hoje, né, e aí, eu gostaria de ler, a que eu fiz para o tema, que eu tinha escolhido, tá bom? É, cadê meu Deus? para libertar do caos, para se libertar de uma palavra, no caso, o caos, só outra palavra, ordem, a poesia será a palavra, que trará a liberdade, porque, ela também, dentro de si, contém momentos, que retém, os três tempos, da existência, o passado, o presente, e a eternidade, idade, da maturidade, consciente, de que toda a diversidade, traz consigo, a ciência de ser melhor, que o caos, depois da meditação poética, vire pó, palavra ao vento, pois, aonde a ordem se instaura, não há lugar para o nada, só o nadar, de línguas e versos, processos de evitar, o afogamento, pela palavra, repetindo o certo autor, a palavra, o coração. foi essa aí, que eu fiz, para o nosso momento, eu disse, não é, eu não posso, falar disso, e não ter a poesia, sobre, né, embora, como eu falei no início, fazer a poesia, sobre o tema, não é que traz a solução, mas ajuda, um pouquinho, a gente enfrentar, a situação, a gente refletir, né, essa situação, a ação. Então, é, uma, o que, de certa forma, organiza dentro da gente, né, esse, esse caos que existe, e que através da poesia, ela vai, amenizar a situação. E aí, eu digo, que, você pode, colocar para fora, a sua poesia, ela pode não ser, e aí, as pessoas, às vezes, confundem poesia, com o poema, né, com aquela questão, dos versos, mas eu trago a palavra poesia, numa conotação, de sentimento, de forma de olhar, e aí, você pode fazer, a sua poesia, você pode, é, fazer a sua poesia, através da sua música, você pode fazer, a sua poesia, através do quadro, quando a gente lê um quadro, né, um quadro, uma obra de arte, o que tem ali, de sentimento, né, que a gente pode perceber, então, você pode colocar, para fora, eu lembro que, em criança ainda, eu já tinha, essa questão de escrever, eu escrevia, minhas orações, eu fazia, minha oração, escrita, eu chegava assim, e tinha, como se fosse, um diário, de oração, e ali, eu escrevia, minhas orações, e digo a você, que eu não perdi, essa mania, de vez em quando, eu prefiro orar escrevendo, do que falando, eu acho que eu me dou melhor, com as palavras, escrevendo mesmo, às vezes, quando me pedem, para falar, eu digo assim, eu não gosto muito de falar, não, eu gosto de escrever, as palavras, de falar, nem tanto, porque, eu já não tenho, essa facilidade, mas, escrever, você pode começar, desse jeito, você pode não escrever poemas, mas, você pode escrever, o seu diário, a sua história, com o povo, botar a sua poesia, para fora mesmo, né, e, e aí, eu ainda trago, um poeminha, pequeno, é, que, foi até na igreja, que eu escrevi esse poema, ele tem uma, se você me perguntasse, tem um poema, que ele marcou, né, que, vários marcam a gente, mas, esse poema, me marcou, porque, eu estava na igreja, foi um poema, é como você falou antes, né, eu posso estar ouvindo algo, e, às vezes, a minha avaliação, vem através de poesia, e eu escrevi esse poema, mas, ele é bem pequenininho, ele diz assim, amor, tantos dizem, que o amor, já não existe, e, eu, insisto, em defendê-lo, como, não existir o amor, se, ele é o próprio Deus, tantos dizem, que o amor, só existe nas palavras, e, eu defendo, que também, a palavra é Deus, e, enfim, uma pergunta, como, não existir o amor, se eu te amo tanto? Essas, foram as minhas palavras, eu acho que, se tiver algo mais, agora, vocês podem interagir, perguntar, e a gente, né, Certo, Nedi, você, a gente, são 15 horas, né, a gente ainda tem aí, uns 20 minutos da live, que a gente pode, as pessoas já estão falando, algumas coisas aqui, a gente pode ir, ir conversando, e aí, a gente pode sentir, até as 15, 20, aí, se a gente, sentir assim, o pessoal está perguntando, eu também, você também, a gente para a transmissão, e depois volta, porque eu acho uma pena, eu não vou parar a transmissão agora, interromper, né, a gente vai aproveitar esse tempo, e aí, a gente vai sentindo, e vendo se a gente retorna, né, eu acho que é legal retornar, mas vamos sentir o grupo, então, algumas pessoas foram colocando aqui, a Nedi, algumas pessoas colocaram, sobre essa relação da poesia, com a vida, né, a poesia, como essa perspectiva, a arte em geral, mas hoje, especificamente contigo, a gente está falando do poema, da poesia, de extravasar o que está sentindo, então, logo no começo, você trouxe essa perspectiva do seguir, do ir adiante, então, aí eu vou, Gica, Gica até comentou aqui, ela colocou seguir, né, quer dizer, aquela perspectiva de, navegar é preciso, viver não é preciso, né, eu acho que tem uma provocação, nessa, 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 perspectiva do navegar, do você ir, de você não, não, não é que você não vai parar, para avaliar as coisas, e para sentir o que está acontecendo, mas é você entender, que você não vai parar, para estagnar, né, você não pode estagnar, a poesia, ela, ela pode ser um elemento, que vai fazer você também, olhar, outras perspectivas, do que está acontecendo, e saber que, ir em frente, é uma forma de resistir, também, quando você traz o caos, o caos traz para a gente, também, uma provocação, a gente vai resistir, até onde a gente vai resistir, né, então, assim, você, pela sua experiência de vida, pela sua história, que você falou brevemente, quantas coisas você deve ter passado, na vida, que de repente, você poderia ter sucumbido, e não sucumbiu, você acredita, que essa possibilidade, das palavras, também, ela, a gente pode, associar isso, até uma, uma, a uma atitude, de sobrevivência, você acha que pode chegar a ponto, assim, da gente, da gente se apoiar, tanto nessa capacidade, do escrever, do promover, fazer o pensamento, quando a gente pensa, na questão pedagógica, também, que você também é professora, essa relação, entre pensamento, e linguagem, né, enquanto a gente está falando, a gente está pensando, quando a gente escreve, também tem pensamento, e à medida que a gente pensa, tem mais escrita, e tem mais palavras, quer dizer, o pensamento, e a linguagem, é o ovo, o ovo e a galinha, a gente não sabe, quem nasceu primeiro, e quem é que provoca quem, mas assim, qual é a minha, não é uma pergunta, mas é uma reflexão, você acha que a palavra, nos salva, nos salva desse caos, acho que existe, essa possibilidade, do salvamento, como é que você vê isso, diante, por exemplo, de uma situação de guerra, de uma situação, né, porque a gente vê, muito em filme, também, essa perspectiva, da resiliência, da superação, não sei se você viu, escritores da liberdade, é um filme belíssimo, né, que é uma professora, então assim, eu queria que você, que conta a história dela, com a sala de aula, eu queria que você falasse um pouco, sobre esse salvamento, e se você já sentiu, alguma situação, com algum aluno, em que você percebeu, que a palavra, que a escrita, tirou, essa criança, esse adolescente, de um lugar, né, de possível, depressão, de possível, afastamento da realidade, nesse sentido, assim, de possível psicose, se você acha que essa palavra, pode trazer esse salvamento, essa salvação. Eu vejo sim, ó, claro, eu vejo, porque a palavra, ela, a palavra, ela tem poder, né, não é à toa, que existem palavras pesadas, uma palavra, ela pode, te ajudar, e ela pode também, te derrubar, não é, porque assim, existem palavras, que machucam, mais do que tapa, do que arma, não é, mas se a gente também, utilizar essa palavra, para o bem, independente até, de ser poesia ou não, ela vai te ajudar, e com relação a alunos, a gente sabe que hoje em dia, a gente vive muito isso, nas escolas de ensino fundamental e médio, meninos que se cortam, meninos que se automutilam, que a gente encontra, e, na verdade, eu fico observando que essas, esses adolescentes, eles são ajudados mais pela palavra, por você levar eles, para fazer uma terapia, um psicólogo, como o diálogo com eles, né, tem meninos que se você, enfrenta eles, de uma forma, de, como é que eu vou dizer, de castigo, de punição, você tem muito, isso, do que você conversar, até teve um, teve um, uma vez eu estava dando uma aula, e o menino, ele fez uma ironia, me agrediu, assim, fez uma pergunta bem irônica, e aí, eu disse a ele, assim, depois eu te respondo, quando terminar a aula, a gente vai conversar, tá, eu não vou nem te dizer agora, nada, aí continuei, e quando terminou a aula, que todo mundo saiu, é, ele, eu acho que pensou, que eu não ia conversar mais, que eu ia esquecer e tal, mas aí, quando ele foi saindo, eu chamei, e aí eu conversei, conversei com ele, expliquei, que as palavras, às vezes, elas eram muito, elas machucavam muito, se ele tinha percebido, o que ele tinha feito, na verdade, ele tinha tentado, me desrespeitar, diante da classe, e aí, conversei, expliquei tudo direitinho, e ele ficou assim, bem triste, ele disse, Pró, eu posso lhe pedir desculpa, aí, quando ele foi saindo, ele disse assim, Pró, eu queria lhe dizer, que eu estou lhe pedindo desculpa, de coração, viu, tá bom, então, assim, são essas situações, que você vê que a palavra, ela vale sim, agora, ela tem que ter um objetivo, né, não é, aleatoriamente, a gente vê que há um objetivo, e outros alunos também, a gente tem conseguido muito, através desse diálogo, outro dia, o diretor da minha escola, ele diz assim, Pró, seu ministério é muito grande, seu ministério é da conciliação, será que a senhora não vê? A gente vê assim, naquela agonia, a senhora vem com a palavra, toda calma, e aquieta tudo, então, eu acho que a palavra ajuda, assim, a gente, você vê a possibilidade da, do papel do mediador, né, o mediador é aquele que se utiliza, da palavra, né, aquele que vai fazer uma escuta, e vai poder também, trabalhar aquela escuta, e dizer para o outro, para poder realizar uma negociação, quer dizer, é o caminho do diálogo mesmo, a gente tem essa, essa ferramenta potente, né, a Nedi, e às vezes ela é banalizada, né, você falou aí do eu te amo, eu te amo, é uma frase, uma declaração tão profunda, tão importante, e às vezes esse amor é banalizado, né, quando você trouxe o amor, o amor, ele não vai acabar, ele não acaba, né, não existe isso, porque se eu, se eu me expresso no amor, como é que ele vai acabar, né, que você termina dizendo, se eu te amo, como é que vai acabar, mas às vezes se utiliza da palavra, de uma forma muito, muito, é, reducionista, né, da força que a palavra tem, olha aqui, tem um fã seu aqui, chamado Abraão, não sei se você conhece, ele diz assim, ele disse assim, o que é poesia? Beleza? Poesia é aquele, aquilo que causa estranhamento, num misto de palavra e som, a poesia impacta o imaginário, e possibilita tomar posse da fantasia do outro, e criar as suas, olha que coisa linda, aí o outro poeta aqui, Abraão, que lindo, aí alguém botou, filho de peixe, nadando, nasce nadando, hein, Abraão, aí Gica comenta, a palavra através da música também, não é à toa que o rap tem a força junto, ao público jovem, né, porque o rap tem essa coisa da palavra, é a música, e a palavra, a palavra que vai dando ritmo, né, então é uma expressão também de um grupo, tem uma característica, uma característica reivindicatória, né, tem uma característica também de, de se apresentar à sociedade, de lutar pelos seus direitos, de buscar dignidade, né, que as pessoas reconheçam a dignidade, né, então, Gica lembra o rap. Teve uma pessoa aqui também, Anedi, se você quer comentar esse, eu ia dizer do rap, né, porque assim, meu filho mais novo, Gabriel, ele, ele gosta muito, ele chega, assiste aquelas batalhas de rap, e ele faz, né, ele faz, ele faz, de vez em quando ele lê um pra mim, que ele fez, eu falo, foi tu mesmo que fez? Porque ele gosta muito de fazer, e realmente tem esse caráter investigativo, né, de instigar a justiça, de falar as coisas que estão erradas, chama muito a reflexão, na verdade, né? Legitima, né, é um espaço de legitimação, de apropriação, de um, de um, de uma representação, né, de representação social daquele grupo, e que muitas vezes é um grupo que está na invisibilidade, né, porque fala da pobreza, fala das dificuldades, né? Teve uma pessoa aqui, Anedi, que comentou, acho que foi Geórgia, né, ela comentou sobre um momento que você fez um texto para os meninos, você fez uma poesia para cada menino, com os nomes dos meninos, eu acho, eles amaram, e depois eles, isso, aí você quer contar para a gente essa experiência, e depois eles te entrevistaram. Foi, a gente, ela trabalhou, ela é professora aqui, hoje é, hoje é, que bom que você está aqui, viu? Muita gente, muita gente fã, fã sua aqui, viu, Anedi, todo mundo, maravilhosa, maravilhosa, um monte de fã, viu? Você tem um público legal. Então, aí, ela fez um trabalho com, com os alunos dela, né, valorizando o artista da terra, e ela me chamou, eu fiz um trabalho, fui entrevistada por eles, eles fizeram textos, uma maravilha, trabalhar com criança é uma maravilha, e aí, eu peguei e fiz, aí eu me comprometi de fazer, um poema, com cada um dos meninos, peguei os nomes deles, e aí fiz, e mandei para ela, Geoja, cada nome, eu fiz um poeminha curto, né? Que lindo, nossa, que lindo, aí tem aqui uma pessoa, Ana Paula, dissente desse grupo, né, do nosso, do quem sabe faz a hora, ela está dizendo que ela quer uma poesia com o nome dela, viu, Anedi, você já disse, você disse que faz por encomenda, e eu já vou dizendo, ela fez uma para mim, viu, gente, ela fez uma com o meu nome, ela brinca, isso que você falou, do brincar com as palavras, né, você, e essa era uma questão que eu queria te trazer, como é isso de você pegar, quer dizer, agora, nesse exato minuto, se eu te dar uma palavra, você pode fazer uma poesia, você pode falar alguma coisa, mas assim, certamente você para, chega aquele momento da inspiração, mas essa poesia mais, se é uma característica sua, essa poesia contextualizada, você assiste alguma coisa, e aí você, aquele impacto que a coisa lhe dá, você vai lá e cria um poema, é mais ou menos assim, ou a qualquer momento, você pode parar e começar a escrever? Às vezes, é assim, porque às vezes, a gente está em determinado local, e chama atenção, né, chama atenção, e dá aquele tchanzinho que a gente quer, outra coisa, às vezes, eu vou deitar, e aí, vem alguma coisa, alguma ideia, por exemplo, se eu não levantar e fizer, no outro dia, não vai sair mais, aquela que eu queria, porque é algo do momento, né, muito do instante, mas assim, por exemplo, eu pego o teu nome, aí eu olho o nome, e às vezes, eu vejo as possibilidades de, de derivar, né, de derivações, que pode tirar dali, e tal, e aí eu faço, né, não como repente, por exemplo, se você me der um nome agora, como a Ana Paula pediu aí, e eu já começar aqui, não tenho esse dom do repente, não, eu tenho que ir lá, e aí eu vou, escrevo, e sai, mas assim, como de repente, não, né, e aí, tem, ai, você quer que eu leia aqui, sim, diga, diga, pode concluir, mas às vezes, é, às vezes, eu vou andando pelo caminho, uma, teve uma vez, a desculpa, a Nnedi, a Nnedi, desculpa, é, desculpa, é porque Cadine, tá dizendo que você sempre, tá com o caderninho, que você anda com o caderninho, não, é a agenda, é porque eu vou pra igreja com agenda, às vezes, aí eu tô sempre mesmo com a agenda, você é a minha irmã lá da igreja, legal, sim, diga, sim, aí, é isso, e aí, eu lembro que, eu tava assim, fora, na zona rural, e aí, veio um pássaro, e, parecia que ele tinha, batido no fio, alguma coisa, que ele caiu, e tava sem poder, voar, então, ali, eu escrevi, um poema, então, eu vejo uma situação, e escrevo, e às vezes, as pessoas pedem, e sai, alguma coisa. E a sua, a sua escrita também, não é só diante de situações, difíceis, você pode escrever sobre beleza, sobre alegria, sobre qualquer tema, não precisa, não é assim, o que dispara, não é só, né, a Dani tá dizendo, a literatura, tem esse poder, de nos fortalecer, em meio às adversidades, ela nos mostra, outros caminhos possíveis, capazes de nos libertar, do caos momentâneo, então, a literatura, assim, tudo que a gente pode expressar, né, então, a literatura é um caminho, também, dessa expressão, quando a gente pensa em pessoas, alguns desses, que você até citou, escritores, né, que a vida nem foi, assim, esse mar de rosas, mas eles fizeram, dessa, dessa dificuldade, fizeram, realmente, a beleza poética, né, tem histórias, né, difíceis, inclusive, eu fui amante, eu sou amante de escritores, que morreram de tuberculose, que morreram jovens, porque se, né, tinha muito essa, a tuberculose era uma doença muito forte, né, e a gente sabe grandes escritores, né, escritores que morreram jovens, e que deixaram, um legado, pra, pra muito tempo, né, nosso querido Castro Alves, né, que foi embora cedo, e deixou, e deixou, aí, poesia, como brinco, como a gente fala, pra mais de metro, né, texto pra muito tempo. Verdade. Deixa eu ver, aqui, aqui o pessoal fala do olhar, assim, Dani fala aí, inclusive, o Antônio Cândido, ele, ele vai dizer que a literatura é um direito, né, é um direito do homem, como, como os direitos, todo direito, ela é um direito nosso, porque, assim, a literatura, ela vai, nos dá esse direito de voz, esse direito de, de pensar, e faz a gente lutar, ela, quantas vezes você pode estar triste, e uma palavra que alguém te diz, te levanta, né, e aí, isso acontece com o texto, o texto poético, o texto literário, que você tá assim, você lê, e você, vê o ânimo levantar novamente, né, É isso mesmo, bom, são 15h20, a gente vai encerrar, gente, vamos dar 10 minutinhos, e a gente volta, porque aí, eu acho que é legal também, é, a gente, uma sugestão, se você quiser, na segunda etapa, a gente traz as perguntas, e você traz também, como você fez no começo, na primeira, ou no primeiro momento, alguns autores, que te encantam, então, se você tiver, é muito gostoso, a gente ouvir, ter um momento também, pra ouvir poesia, a gente faz pouco isso, né, ouvir sobre poesia, tá bom? Então, 10 minutinhos, voltem aqui, obrigada, minha querida, até daqui a pouco. Segunda parte, da nossa, nossas interações online, com a Nidi Belisario, a poesia, para nos libertar, do caos. Então, vamos ouvir as perguntas, e a interação, né, do pessoal, que está nos acompanhando. Boa tarde, Cícero, estou esperando a nossa convidada, para a segunda, a transmissão, do tema sobre poesia, para nos libertar, do caos. Chegou, a Nidi, mandando a solicitação, e aguardando, a nossa ilustre convidada. Oi! Oi! De novo. Eu te falei, que passa rapidinho, os 45 minutos, é no instante, a gente vai falando, conversando, passa rápido. A Nidi, você escreveu um texto, que eu achei muito, e você se referiu, em algum momento, não sei se, Cícero está dizendo, que foi muito bem escolhida, a convidada, eu sei. Nós sabemos, sabemos escolher, e nós tivemos também, uma empatia, né, pela sua forma, com o seu jeitinho, foi uma empatia. Por isso que eu acho curiosa, curiosa essa questão, da gente dizer, que nesse momento, as relações, online, tão friamente, quer dizer, eu não te conheço pessoalmente, mas eu te conheço, entendeu? Eu sinto você, sinto nas suas palavras, claro que o contato pessoal, é outra história, mas, a gente, né, a gente também se conheceu, durante a pandemia. Gica está colocando aqui, enquanto, mas eu quero, eu quero falar, voltar no que eu, ia falar, mas deixa eu, deixa eu ler o que Gica coloca. A Gica também pede que, Gica também pede que escreva para, uma poesia, você vai sair aqui com várias encomendas, ela também quer para ela. Várias encomendas, né? Enquanto, enquanto artistas visuais, é bem comum, termos traços dos pintores, que nos influenciam. Isso acontece também na escrita? Você falou, na primeira parte, que uma das pessoas, você falou, que você se inspira muito em Adélia Prado, que você já sabia que essa pergunta podia vir, então, mais autores que você possa citar. E aproveitando, você escreveu um texto, recentemente, eu até, te incentivei e te estimulei a fazer sua página de poeta, que eu acho que vale a pena. A gente já publicou várias poesias suas e é importante que você, assim, dá para colocar para as pessoas o seu dom, né? Para servir as pessoas. Então, assim, um dos textos que você coloca, Nedi, você cita vários escritores e você vai falando um pouco a característica de cada um. Eu achei, assim, eu achei lindo aquilo. Você tem ele fácil aí para ler para a gente? Eu acho, deixa eu ver se eu tenho aqui no... É, porque você publicou recentemente, né? Foi. É porque eu faço no... Eu boto no Google Keep e às vezes fica no celular, não tem como. Se ele estiver aqui no caderno, de... Isso aí. Tem... Mas eu acho que eu tinha ele no caderno. Se você não encontrar agora, você me manda de novo o que a gente coloca na página. Porque eu achei muito bonito. Eu mando. Porque, assim, esse caderninho aqui está cheio. O que eu acho? Vai demorar. E eu não falei para você. É porque me ocorreu na hora que você estava falando. Então, assim, a pergunta de dica sobre essas influências, né? E a Ana Paula está dizendo assim. Primeiro, quero agradecer em nome de toda a equipe do Quem Sabe, né? Se queremos agradecer, pelos presentes em forma de palavras. Em forma de palavras. Minha pergunta é sobre dicas e sugestões que você teria para quem sente desejo de escrever de modo... Escrever de modo mais fluido e intuitivo. Se você tem dicas, né? Para a pessoa que sente vontade de... Que dica você poderia dar para a pessoa escrever de forma mais fluida e mais intuitiva? Não ficar muito no pensamento. Acho que é isso que a Ana Paula quis dizer. Eu acho que... Eu acho que... Tanta coisa linda aqui. Tanta coisa linda que eles estão escrevendo. Cícero está dizendo. Ela dá conta. Nessa pandemia ela foi transformada num poço de águas cristalinas. Ó, que lindo. Não seria necessariamente uma pergunta. É um pedido que a Ana Paula está falando. Pronto. Então, não é uma pergunta. É um pedido. Então, a influência dos escritores e o que dica você poderia dar. Então, a questão das dicas... Primeiro, a leitura, né? A leitura sempre de poesias, eu acho que... E de outros autores. Porque tem... Os textos de Clarice são verdadeiros poemas. Tem deles que são verdadeiros poemas. Então, assim, a leitura, ela inspira. Mas a leitura também da imagem. Porque, assim, tem imagens que lhe inspiram mesmo. Eu acho que... O que Gica quis perguntar, assim... Porque você chega diante de um quadro e você também se sente tocada. Inclusive, eu tenho um amigo meu aqui que ele é um pintor... Demarreis. Ele é considerado... Ele é conhecido internacionalmente. Ele é filho daqui. E, assim... Eu fiz, inclusive, lá na página tem um que eu disse, assim... Que eu sei amar e até as palavras e tal. Mas pintar chama ele. Porque ele que sabe. Então, ele pinta muito bem. E, assim... Quando você olha uma obra de um artista, se você já escreve... Então, isso me toma e me inspira também. Entendeu? Então, você chega diante das obras de arte, assim... E você se inspira. Houve um tempo que eu... Eu também gosto de fazer isso. É pegar uma imagem ou uma foto ou uma imagem bonita de paisagem e ir em cima dele fazer um poema. Então, eu acho que isso é uma dica boa também para você fazer fluir. Você se inspira na imagem e escreve. Isso ajuda bastante. Cícero está dizendo, Anedi, que você lê de 3 a 5 livros ao mesmo tempo. Aí, ele coloca assim... Ela é louca! Você tem esse hábito de ler vários livros ao mesmo tempo? É, Anedi? É. Às vezes, eu faço competição com o Abraão. Aprendi com ele. porque ele está lendo 6 livros de vez. Aí, às vezes, a gente compete. Eu digo assim, eu estou só com 4. E aí, eu faço isso. Aí, lê um pouco de cada. Fica uma leitura mais dinâmica. Você lê um pouco de um, depois você lê outro pouco. E assim você vai, né? Todo dia. Abraão está dizendo. Sim, diga. Diga, diga. Eu quero... Esse livro de Clarice está dando para ver aí? Palavras? Não, não está dando tapa. As palavras de Clarice. Eu quero mostrar o poema que eu fiz na abertura do livro, né? Que eu botei assim. As palavras. Então, eu botei. Se pudéssemos roubar as palavras, eu roubaria as tuas, Clarice. Lia e relia para alcançar uma semelhança com a tua forma de dizer. E dobradas, nossas palavras poderiam transformar o mundo. E a nós mesmas. Ana de Validade. Que legal. Você traz a perspectiva do diálogo com a escritora, né? Isso é muito legal. Você escreve dialogando assim, porque a ideia, o escritor está ali, cada leitor, é um interlocutor. Tem um diálogo ali acontecendo. Acho que o escritor vai ficar muito feliz se o leitor conversa com ele. Porque eu acho que tem uma coisa solitária quando você está escrevendo. Mas depois que você vai jogar para o mundo, aí o mundo vai lidar com essa relação, né? Do que você escreveu. Você falou isso na primeira parte. Abraão diz assim, Tenho a impressão que a marca pessoal de suas poesias é o brincar com as palavras. Repartir um tal como um processo de análise e jogar com cada parte. Valorizando mais esse jogo de linguagem. Ele fala desse brincar com as palavras e nem tanto arrumar as palavras ou organizar, mas esse jogo de linguagem. Ele chama de jogo de linguagem. Você concorda? Você acha que é assim? Essa forma que é para mim? É, às vezes isso é real, né? Aí entra até na questão da dica que a menina pediu. Eu acho que uma coisa também é você tentar brincar com essas palavras. Lembrar que as rimas também ajudam. Às vezes você uma palavra lhe lembra outra palavra. Eu tenho até aquela, não sei se você viu lá, palavras e pensamentos. Eu começo dizendo uma palavra, mas a palavra é tal e aí uma palavra vai puxando outra. Isso é uma dica legal também. Legal. Aí ele complementa do que o conteúdo em si. Quer dizer, o que vai dando conteúdo na verdade é isso. É ser junto com as palavras, né? Mariana está falando aqui. Mariana também é discente do quem sabe. Professor, está todo mundo aqui te assistindo, Anedi. Eu até te digo assim que nem todas as interações está todo mundo assistindo, viu? como o pessoal está aqui hoje. Então, todo mundo é fã. Todo mundo é seu fã. Mari coloca, professora Anedi, obrigada por suas contribuições com o nosso grupo e com o mundo. Desejo sucesso ao longo da sua jornada. Parabéns. Então, veja quantas palavras. Quando a gente cuida das palavras, as pessoas mandam palavras cuidadas também para a gente. Eu sinto isso também porque eu amo escrever. Eu amo escrever também, amo falar. Então, eu sinto que as palavras também vêm cuidadas. Na primeira parte, Anedi, você trouxe a história de uma criança que falou de uma certa forma irônica e depois você falou vamos conversar e tal. Você acha que a influência, isso é até um ponto que eu me bato também, sou educadora, né? E converso muito com professores, já trabalhei muito com formação de professor e eu vejo que as poesias das crianças vão morrendo. A escola vai matando o que as crianças escrevem, né? Eu sinto isso porque eu sinto que quando eles são menorzinhos, as crianças menores, elas brincam muito com as palavras e elas falam de forma espontânea e elas começam a construir suas primeiras narrativas e depois entra toda aquela norma escolar, né? E que, ao meu ver, empobrece. Tanto é que a gente vê às vezes a dificuldade que um adolescente tem de escrever porque, na verdade, as palavras foram sufocadas pela escolarização. Você é professora também, então eu também estou fazendo essa pergunta como professora. Você concorda com isso? Você acha assim, a escola poderia trabalhar de uma outra forma com a linguagem, com a construção da poesia, até porque poesia não é um trabalho levado a sério na escola, né? Enquanto criação. A gente pode estudar os poetas, pode estudar os movimentos literários, mas assim, trabalhar na perspectiva de que as crianças escrevam o que elas estão sentindo. isso não faz parte do conteúdo da língua portuguesa, né? A não ser que tenha mudado. As propostas de mudança vêm muito, mas assim, nós enquanto professores somos muito resistentes às mudanças, né? Eu costumo dizer, porque assim, a gente precisava esquecer um pouco os conteúdos e a gente trabalhar mais a questão da linguagem, principalmente, eu fico assim, que as nossas bibliotecas precisavam ser espaços de interação, de conversa, de você propor, tipo, arte no intervalo, né? Rodas de conversa sobre leituras, projetos que deveriam ter, né? Da biblioteca, da escola, dos professores. A escola, no ensino médio, agora, aqui eu ensino, a gente tem feira literária todos os anos. assim, muitas escolas já mudaram, alguns professores, depende muito, né? Mas ainda está deixando muito a desejar. O aluno precisa, ele precisa extravasar, botar para fora, não, o seu texto não precisa, não pode ser lido só para ver as questões gramaticais. Eu lembro até do Rubem Alves, que ele diz assim, que ele odeia, odiava, quando alguém pegava, ah, eu levo o livro, a obra dele, um texto dele para estudar substantivo, para riscar os adverbios e por aí vai. Então, assim, não é a gente estar trabalhando de forma errada, a gente tem que levar as pessoas a gostar de ler, a ler por prazer, né? A ler por prazer e conversar com o aluno, estar disposto a conversar. Às vezes, a gente, enquanto professor, a gente vai lá só o profissional e a gente vai lá, dá o recado e sai. Eu não esqueço, porque, assim, eu tenho uma paixão muito grande pela educação de jovens e adultos e eu ensinei muito jovens e adultos, só que no ensino fundamental, né? O que corresponde ao fundamental 2. E aí, um dia, a menina fez assim, eu falei alguma coisa incentivando ela, ela disse, Pró, a senhora está pensando que todos os professores aqui é como uma senhora que conversa com a gente e que pergunta. Não, não, Pró, muita gente chega aqui e dá o conteúdo, passa a atividade pra gente fazer, mas a senhora, a senhora conversa, a senhora quer bater papo, saber como a gente está, mas não é todo mundo que é assim, não. Então, assim, a gente tem que estar aberto mesmo, porque eu lembro de uma palestra que a gente teve e que a educadora dizia assim, a formadora, ela dizia assim, que não adianta a gente estudar didático, os livros de idade, as práticas de ensino, o que for, se a gente não tiver amor pelo que a gente faz, a gente não vai despertar o gosto do menino. Se eu sou professora de língua portuguesa e nem eu leio, como é que eu vou querer que meu aluno tenha gosto por ler, né? Então, acho que não é muito dessa relação mesmo, não tem jeito, tem esse vínculo, não adianta. Professor e aluno tem que ter um determinado vínculo. Às vezes eu não gosto daquilo, outras vezes eu fazia porque eu não queria entrestecer a minha professora. E isso, de certa forma, vai lhe ajudar a aprender, né? Exatamente. O pessoal está comentando aqui, muitos profissionais têm medo de mudanças, ficam presos a padrões. Georgia também coloca, quem coloca isso foi Ana Nias, né? Georgia coloca, também acho que a escola precisa abrir mais desse espaço. Dani coloca o ambiente escolar com sisudez, né? A sisudez do ambiente escolar. Veja só, eu e Abraão faz um questionamento, o que precisamos aprender antes de ensinar? Quer dizer, o exercício para o professor, o exercício do professor que vai ensinar, que precisa também aprender a ensinar essas coisas, não? Aprender, aprender, para ensinar. E você fala do conteúdo, mas assim, a escrita também é um conteúdo, né? Quando uma criança, uma adolescente está escrevendo, ele está trabalhando com todos os conteúdos, o que acontece muitas vezes é que é uma artificialização. Agora, a minha leitura passa assim, eu não acho que, a Cícero coloca aqui, Anedi, nos constrange a ler sem dizer nada, apenas lendo muito. Nos constrange a ler sem dizer nada, apenas lendo muito. Exatamente, né? Você, o exercício que você está falando aí de ser também um leitor, né? Tem um sistema maior, assim, que eu não acho que é a gente culpabilizar o professor. Culpabilizar, né? Porque o professor, os professores também estão dentro de uma, eu costumo, na faculdade, eu trago muito essa perspectiva da grade curricular, é uma grade mesmo, é uma grade que nos prende, nós estamos ali presos naquela grade e a gente precisa dar aquele assunto, o professor é vítima também em certos momentos, quebrar isso, perguntar para o estudante como é que você está, me conte um pouco sobre você, é parar, é parar, né, de fazer esse movimento do dar conteúdo, dar conteúdo, dar conteúdo, porque é exigido que o professor cumpra aquele programa. Então, não é um exercício fácil, dica chama atenção, não é, né, então, eu também não, eu costumo dizer assim, quando a gente conversa com os professores, os professores se queixam do sistema, ou se queixam das famílias, ou se queixam dos estudantes, quando a gente conversa com os estudantes, os estudantes se queixam dos professores, quando a gente conversa com os gestores, os gestores falam que é a família, quando a gente conversa com a família, a família. Então, acho que se todo mundo se implicar um pouquinho e trabalhar por uma escola a mais, porque o que você está chamando atenção é da humanização da educação, uma educação humanizada, né, que olhe para o sujeito, que esse é o papel também da psicologia na educação, olhar para a pessoa. Gica está falando, o professor aprende ensinando, que é a medida que ele vai ensinando também, né, Nadi? É o exercício do aprendizado, né? É do aprendizado. A prova disso é quando a gente vai ensinar uma disciplina que não é a nossa disciplina de origem, né? Que a gente precisa estudar o dobro. E aquela que a gente já tem experiência, a própria experiência já faz a gente ter leveza, né? E às vezes até a disciplina que é de nosso domínio, cada vez que a gente ministra, a gente está aprendendo uma nova forma e trabalhando os conteúdos, né? Se a gente estiver atento a isso, de não ficar só repetindo, né? A gente está aprendendo também com os estudantes e com as novidades daquele tema, porque toda hora sai alguma coisa diferente e que a gente precisa se aprofundar. O professor é aquele que tem que estar sempre estudando, né, Nadi? É, com certeza. Quando eu combinei essas interações com a Nadi, eu falei para ela também sobre a perspectiva dessa individuação, né? A gente fazer uma ponte agora, falar um pouquinho. Como é que você trouxe, até na primeira parte você falou, eu leio algumas coisas que eu escrevi quando eu era mais nova, né? E hoje já estou diferente, amadurecida, né? Acho que foi isso que você trouxe na sua fala. Como é que você vê esse processo de individuação na escrita? Fale do seu jeito, não tem que falar tecnicamente, fala do que você entendeu, do que é a individuação um pouquinho aqui, que a gente vai conversando um pouco. Você acha que um poeta dialoga também com esse processo de crescimento psíquico enquanto ele escreve? Ou ela escreve? Sim. Uma poeta? Com certeza. Porque a gente vai tentando, eu digo assim, tem poesia que a gente faz, tem escritos que a gente faz, que são meros desabafos. É tanto que assim, é aquela poesia que a gente nem publica, que a gente nem leva, né? Para as publicações, dificilmente. E elas são, na verdade, aquele processo de maturação, de terapia que você faz consigo mesma, né? Eu até escrevi uma poesia aí dizendo assim, que aproveitar o tempo para me encontrar comigo mesma. Aí eu digo assim, vou preparar um chá da tarde, um bolo para o chá da tarde, porque esse encontro promete. Porque a gente não, a gente pode fazer de tudo, pode observar, tem pessoas que para arrumar a casa ela liga a TV e deixa lá ligada. Ela não sabe se ouvir, ela não sabe se encontrar consigo mesma. E se a gente não estiver bem com a gente mesmo, a gente não vai estar bem com o outro. Então, a gente precisa primeiro aprender a lidar consigo mesmo. E eu acho que nesse processo de escrita, a gente faz isso. E faz de uma certa forma com a gente e faz com o outro. Porque até as nossas diferenças, a gente pode estar de uma certa forma organizando em algum texto. E isso, se você bota para fora, você aprende a viver e a crescer mesmo. Eu acho que esse processo vai... E quando você lê o que você escreve, Anedi, você tem um exercício de muitas revisões ou normalmente você lê e aquilo já fica bom? Você quer dizer aquilo mesmo? Aquilo dialoga com a sua alma? Como a sua alma quis expressar aquilo? Ou normalmente você... Desculpa, fala. Tem coisas que eu reviso. Principalmente se for coisas que eu pretendo mostrar e tudo mais. Mas tem horas que não. Tem horas que eu faço e ali parece que eu cumpri a minha obrigação. Olha, posso até olhar em outro momento e até pensar não, eu não colocaria isso aqui. Eu acho que se fosse agora eu não colocaria. Até porque o texto não adianta. Se você vai mexer, você troca alguma coisa. Texto é assim. se vai revisar um texto, eu digo que revisar texto é a mesma coisa de reformar a casa. É melhor você fazer outra logo. Porque revisão de texto não é brincadeira, né? E aí você sempre encontra alguma coisinha que você não viu ali e tal. Mas é bom fazer. Eu faço de vez em quando, mas eu não faço em todos. Tem vezes que eu não faço, entendeu? Que você já fica satisfeita muitas vezes. Geó já está retomando aqui que escrever é um processo terapêutico. Eu acho que é importante a gente saber a diferença sim. Não é terapia. É terapêutico. A diferença, né? Existe uma coisa que é a terapia, que é a psicoterapia. Tem uma função, tem todo um método e tem o que é terapêutico. Porque às vezes as pessoas confundem essas duas perspectivas, né? Então escrever é terapêutico. Agora não é terapia. Só pra gente entender um pouquinho o contexto da terapia. Agora, quando você falava na primeira parte, o setting terapêutico se utiliza muito da palavra. Então, assim, é um espaço que se abre para o outro falar, para o outro se expressar. Então, no fim, tudo passa pela palavra. A escrita passa pela palavra, a terapia passa pela palavra. Então, a palavra é a grande mística, vamos dizer assim, das relações humanas, né? Sejam elas relações de cuidado, de cuidado profissional ou de cuidado pessoal, é a palavra. Tanto é que se é criança, se uma mãe começa a perceber que o filho não fala, começa a dar um desespero, né? Porque, assim, a palavra é esse meio de comunicação. Depois, se ele passa da idade de escrever sem estar, né? Sem ainda ser um escritor da entrada na cultura, né? Como os sócio-interacionistas falam, a família também fica preocupada porque ele não está escrevendo. Quer dizer, a palavra é que nos funda no mundo, né? Claro que andar, né? Se mobilizar, se movimentar também, mas, assim, a palavra, enquanto seres, como seres de linguagem, como nós somos, né? Porque é o que nos diferencia de outras espécies. Dani Reis também está dizendo assim, Conceição Evaristo fala de escrevivência. Escrevivência. Escrever do seu lugar no mundo, da nossa ancestralidade, das nossas vivências. Essa escrevivência você também faz, Anedi? Do seu lugar no mundo, do seu pertencimento, como Dani está chamando a atenção? Dani, grande Dani, viu? Ela aí é parceira lá na escola, é professora de literatura, ela tem mil criatividades aí que, às vezes, a gente até se junta. Eu creio que eu faço se eu for levar para a questão do meu lugar. por exemplo, eu tenho um blog, e nesse blog, ele, esse blog, eu tenho um dos marcadores, é Minha Terra, Minha Cidade. Eu escrevo, cada ano, acho que todo ano, eu faço um poema sobre a minha cidade, no aniversário da cidade. E houve uma época dessas homenagens que eu falei a vocês, que eles encadernaram esses poemas, e deu um livrinho, né? Deu um livrinho já. Porque eu falo sempre dessa cidade, tem várias, várias poesias que falam desse chão, do amor que eu tenho a essa terra, porque eu acho que a terra, ela é nossa mãe mesmo, o lugar que a gente nasce. Calil Gibranão, Aristóteles, eu acho que ele diz assim, que gosto de ver um homem orgulhar-se da terra onde ele nasce, e gosto de ver um homem viver de modo que o seu lugar se orgulhe dele. Então, assim, eu acho que existe uma relação muito forte no lugar que a gente cresce, né? Que a gente nasce. E eu acho que eu faço essa escrevivência a partir daí, porque eu escrevo muito sobre essa cidade. Que legal! que é o seu depoimento também, né? De sua história, de seu pertencimento regional, né? Do lugar de onde você, quando você fala, falou assim, Manoel de Barros, não, Manoel de Barros não, você falou do artista plástico. É filho daqui. É bonito isso, né? Eu assisti a live de Zoarte, eu fiquei encantada, ó. Pena que a internet no dia não estava ajudando, mas foi maravilhoso. Zoarte também fala muito, porque ele é de Morro do Chapéu. É, ele é de Morro do Chapéu e ele traz muito, ele é multiartista mesmo, multiartista. Cícero está nos brindando com um texto aqui. Ele fala assim, É seu texto, Cícero? Não é aquele meu que ele está botando. Ah, é um texto seu. Então, o Cícero está nos lembrando um texto de Anedi, porque ele começa falando quadro, mas ele não fala, então, ele rememorou um texto que você já escreveu. Olha que coisa linda, gente. Olha que coisa legal a gente também poder, esse momento de falar de poesia, trazer a poesia, poetizar, não ficar só no intelecto da poesia. Ana Paula fala, conversando com Georgia, Isso, Georgia, pensei a mesma coisa, certas escritas têm essa função terapêutica para o sujeito, porque Georgia comentou lá, sobre o processo terapêutico. Aí, Ananias coloca, a escrita traz algo que está em nosso íntimo, ela revela a nossa existência, revela nosso oculto. Abraão complementa, o sujeito pensa que controla a linguagem e é atravessado por ela, de cima a baixo. O humano é efeito de linguagem, nascemos e ela está posta. Quer dizer, a gente nasce, já tem uma linguagem, já existe aí uma linguagem construída que nos antecede e a gente vai, a gente nasce e ela já está posta, já está colocada. Quanta coisa que bacana, viu? Grande poetisa, minha irmã, deixa eu ver aqui o que mais que tem aqui. Tem mais? Nossa senhora, muita coisa aqui, meu pai, peraí. que mesmo dentro da... Ele continua, Cícero, que ele diz assim, lembre o infinito desenhado pelas cores, que mesmo dentro da tela o ar expulse para fora a liberdade, que a tela nos dê fome de vida e sede de amar, que o vento nesta tela seja capaz de soprar e fazer-se sombrear aos seus leitores. Nossa, que lindo! Que é você escrevendo sobre o quadro, né, Anedi? É. É isso. Aí ele continua, que você continua, e faça lembrar o seu artista, aquele capaz, aquele capaz de trazer vida a uma tela em branco, brincando com cores, assemelha o real com uma diferença, põe alma em cada semelhante. Que lindo! Nossa! Obrigada, viu, Cícero? Ele está transcrevendo aqui o seu texto. Muito legal! Esse quadro pode simbolizar a amizade e o amor a esse ser. O tema pode ser um dema entre reis e gente. Me acode! Eu só sei amar, até amar de palavras além da essência. Mas pintar chama ele. a Nedi Belisario. Poxa, que texto belíssimo! Esse aí você colocou no Instagram. Coloquei no Instagram. Poxa, poxa, Nedi, realmente, você trouxe, você falou aí na primeira parte também sobre essa... Como é que você você acha, você trouxe assim, ele lá pinta, ele pinta, lá ele pinta, eu escrevo, e você fala que você se sente muito melhor escrevendo e tal. Arrepia, é verdade, Cícero, arrepia, é lindo. Você acha que de alguma forma, é uma pergunta meio terapêutica, mas assim, você acha que de alguma forma você teve uma inibição da fala e por isso saiu mais na escrita? ou você acha que foi... Você sempre, desde que você começou a escrever naturalmente, você percebeu que você gostava mais de escrever do que falar, do que... É palavra, da mesma forma, mas você colocou que é muito mais fluido para você escrever. Você acha que a fala, que isso foi resultado de algo que ficou mais fechado em você em relação à fala ou não? É algo do seu estilo mesmo, da sua personalidade? Se você acha ou sabe, eu não sei... Pelo menos não que eu tenha conhecimento, acho que não aconteceu nada não, é próprio mesmo. Eu acho que a maioria dos artistas, eles são meio intrínsecos, voltados para dentro, não são muito de falar mesmo, pode observar, né? E aí, com os escritores, acontece isso. Tantas vezes, assim, eu penso, se fosse só para escrever, eu já sabia o que era que eu ia dizer tudo aqui, mas para falar na hora, pensar, entendeu? Então, assim, porque eu acho que é a forma de você ter mais facilidade mesmo para fazer, sabe? Não que, assim, se eu tiver bem à vontade, eu falo igual a nega do leite quando chamo, como dizem, mas eu prefiro escrever, prefiro, eu acho que sai mais natural, sai mais profundo, sei. É, mas é aquela coisa das inteligências múltiplas, né? Você sente muito mais fluidez, é o tipo de inteligência que você transita melhor, porque as pessoas, muitas vezes, essa inteligência linguística, que foi postulada por, dentro das perspectivas, inicialmente, das sete inteligências, hoje se fala em nove tipos de inteligência, né? Em relação às inteligências múltiplas, mas, assim, algumas pessoas acham que inteligência linguística é sempre igual, e, na verdade, existe a inteligência linguística que é mais do campo da oralidade, e a inteligência linguística que é mais do campo da escrita, né? Do verbal na escrita. Então, são inteligências diferentes, são competências diferentes, né? Ainda que sejam utilizando a palavra, mas são competências diferentes. Agora, nós somos de uma sociedade que é muito oral, nós somos muito da fala, né? Nós, nós, latinos, brasileiros, nordestinos, a gente é muito da fala, do blá, 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 né? Tanto é que, às vezes, a gente no elevador, as pessoas ficam um pouco constrangidas, porque não dá para ficar conversando no elevador e parece que quando a gente não pode conversar, a gente não pode fazer mais nada, a gente não pode se olhar, a gente não pode sorrir, fica aquele constrangimento, porque a gente fica muito perto e sem poder falar muito, porque já vai embora e tal. E, muitas vezes, a fala é mais valorizada, né, Nedi, na nossa sociedade do que a escrita. Acho que, a sociedade em geral valoriza mais a fala. Fala um pouco sobre isso. Você concorda? não gosta muito de ler, né? Nós vivemos num país em que as pessoas não gostam de ler. E, assim, se a poesia, ela é, se você tem um evento em que a poesia vai ser transmitida assim, de forma oral, ótimo, né? Mas, se for para você ler, se for para você chamar para ler, é uma leitura que as pessoas não usam muito, não leem muito, né? Isso é verdade. A gente não é, a nossa cultura não valoriza muito, né? A não ser que seja uma coisa mais intelectualizada, o ler fica em segundo plano. E você até colocou isso, que se você só pode estimular alguém a ler, se você também lê, né? Pela homologia dos processos, quer dizer, se você faz também, aí, a mãe fala para o filho, leia, leia um livro, meu filho, você só fica na televisão, mas ela também só fica na televisão, quer dizer, a gente precisa ser leitor para estimular as pessoas a lerem também, não é isso? Eu costumo dizer que eu, até nisso, eu fui feliz, porque meus filhos, eles, quer dizer, Gabriel não gosta muito não, mas Abraão já me ultrapassa na leitura. Mas aí que está, eles, desde pequenininho, só me via com o livro na mão, né? Pois é, eu ia falar isso, eles leem porque você é referência, é modelo para eles, né? De leitura. E aí os filhos seguem esse modelo, né? Você sempre valorizou, e aí como você valoriza, você é professora, isso tudo é muito forte, né? Isso é o espelho que os filhos sempre vão se mirar, e aí eles vão fazer, vão ser leitores também, né? A gente vê isso com muita clareza. Você acha, quando você assiste um filme de um livro que você já leu, você como uma pessoa que escreve e gosta de ler, você acha que se perde muito na cinematografia ou numa série televisiva, as pessoas costumam dizer, o livro sempre é melhor que o filme. Você concorda com isso? Você acha, você também fica com aquela expectativa porque você lê o livro, você tende a achar que o livro é sempre melhor que o filme ou não? Eu acho que o livro é sempre melhor, porque o filme, por melhor que seja, ele precisa cortar algumas coisas, então perde alguma essência, entende? Eu vi isso naquele Ogabenari mesmo, que eu li o livro, gente, que livro impactante, que livro que lhe leva até a chorar, sabe? E o filme, eu não vi, assim, essa força toda, eu achei mais simples, mais especial. Mas tem filme que pega bem aquele, A Espera de um Milagre, eu acho que ele não deixou nada a desejar ao livro, entende? Agora, tem filme que perde muito a essência do livro, mas, é tanto que assim, eu acho que é interessante a gente fazer as duas coisas, né? Porque a gente tende a não querer assistir o filme porque lê o livro e entende o contrário também, mas eu acho que a gente precisa fazer as duas coisas, até porque são duas leituras e cada leitura vai enriquecer, cada leitura vai trazer uma outra forma de visão. Eu digo isso porque eu li Dom Casmurro, eu acho que quatro vezes, e a cada vez que você lê, você tem um outro olhar, né? E cada comentário que eu via de Dom Casmurro, a primeira vez, foi para um trabalho na escola, aí eu era adolescente em misericórdia, feminista, fui defender Capitu, né? E achava que era um absurdo, eu acho que eu li o livro com os olhos de Capitu, a segunda vez, eu já fui ler com os de Bentinho, e aí já mudei, então assim, é aquela polêmica que Machado deixou aí para o resto de nossas vidas, né? Mas assim, a cada leitura que você faz, você tem uma outra visão, você já tem outra coisa que você não pegou ali na primeira vez. Não, percebeu, é. Ou então, naquele momento que você está, né? Você é despertada para um aspecto, e o livro também tem aquela coisa de que dá asas à imaginação. O filme já traz a cena, já traz a imagem, né? E o livro você pode imaginar, você pode então, e às vezes tem o olhar do diretor também, e o seu olhar foi outro, enfim, na parte interpretativa do livro também, né? Cícero fala assim, Cícero fala assim, ó, Nedi, eu acho, inclusive, que essa falta de leitura mais geral dificulta a compreensão daquilo que pessoas com vocabulário mais amplo escrevem, né? Então, assim, a pessoa, o falo da pessoa, né? Ela não faz essa leitura, não tem essa leitura geral, então vai dificultar uma compreensão de pessoas que têm essa leitura e esse vocabulário. Então, a questão da interação, eu acho que é isso que Cícero está trazendo, Dificulta essa interação para quem tem essa riqueza e as outras pessoas que muitas vezes não têm. E que não é só informação, né? Eu acho que não é leitura informativa, é porque tem pessoas assim, a questão da informação hoje chega muito fácil para a gente. Tem gente que tem toda a informação, mas é essa competência leitora sobre a informação, né? Capacidade interpretativa, capacidade argumentativa que você vai desenvolver se você ampliar seu repertório, não é isso? Acho que é isso que Cícero está querendo dizer, estou imaginando. É possível escrever de forma popular sem perder o amplo vocabulário adquirido? Cícero está perguntando isso. Se é possível escrever na sua opinião de forma popular sem perder o amplo vocabulário adquirido? Ah, com certeza. A gente tem a prova disso. Primeiro, eu só posso escrever dessa forma se eu conhecer a língua, né? A gente chega na faculdade quando o povo acha assim, que o professor que vai fazer letras ele vai ser catedrático, ele vai saber tudo de gramática. Ele chega na faculdade de letras, ele só ouve a crítica gramática. Na parte gramatical é só crítica. Mas por que a crítica? Porque a pessoa conhece a gramática, né? Então, assim, você vê uma pessoa escrevendo com linguajar mais voltado para, vamos dizer assim, para o rural, para a pessoa que fala um linguajar rural, na linguagem popular mesmo. E aí, você pensa assim, ah, esse cabra não sabe nada. Ele botou justamente porque ele sabe, né? Como aquela, se eu não me engano, é Drummond, que ele diz assim, me dê aí um cigarro. O que ele vai dizendo, né? O nordestino fala, não sei quem fala assim. Aí ele diz assim, me dá um cigarro. Então, por que sabe as normas gramaticais? Eu acho, eu sou apaixonada por gramática, sabe? Sou apaixonada mesmo. Eu não precisava o professor mandar eu estudar gramática porque eu gostava, ia lá, mas nem todo mundo gosta. Agora, para você criticar a gramática, você precisa saber a gramática. Era porque a minha professora de língua portuguesa, ela dizia que ela, na parte da sintaxe, ela dizia assim, que ia deixar de ensinar a sintaxe porque os alunos estavam chegando lá sem saber nada de sintaxe, né? Então, assim, as pessoas confundem. Eu não vou... Por que? Tem até um livro. Por que não ensinar gramática na escola? E, na verdade, quando você lê o livro, não é que você não vai ensinar gramática. Você precisa ensinar, saber ensinar gramática. Porque, em vez de você dar um conteúdo do que é substantivo, vá leve de forma que o menino crie o seu conceito e que ele aprenda, que ele veja o que é substantivo. Se a gente mudar a forma, a gente vai continuar ensinando gramática só do que de uma forma contextualizada, de acordo à realidade do aluno, e aí a gente vai... Não vai precisar ficar pedindo que grife na poesia ou no jornal o que é o substantivo, né? Então, acho que vai muito... Muito bom. Que a gente pode se inscrever dessa forma sem perder a essência, porque talvez já esteja ali escrevendo por saber dessa essência. Muito bom. Eu queria, né? Acredito que... Acho que sim. Acho que sim. Você foi fundo. Uma coisa assim, você olha a licença poética com bons olhos ou te incomoda? Quando uma palavra está escrita que não está escrita da forma convencional, mas o poeta pode escrever assim. Isso te incomoda ou não te incomoda? Você fica numa boa se você vê uma palavra gramaticalmente escrita. Eu não me incomoda, não. Eu não sei se foi porque eu fiz linguística, porque quando eu fiz linguística aplicada à língua portuguesa, eu digo que não foi só para aprender a questão de linguística mesmo. Foi para me ensinar a perder preconceitos, sabe? Porque, assim, a língua, ela tem um objetivo principal que é o de comunicar. Se ela conseguiu comunicar, ela já cumpriu o seu papel. Eu não quero dizer com isso, eu desrespeitar as normas gramaticais, sou apaixonada pela gramática normativa. Mas, assim, eu não estranho, não me causa estranhamento, sabe? Porque eu sei que pode acontecer. Agora, eu só uso, geralmente, uma licença poética quando me convém para poder dar certo uma tal de uma rima ou então um ajuste, uma organização. porque, geralmente, quando a gente aprende, a gente aprende para usar, né? E aí, aí, a gente estranha é não usar. E aí, mas eu não estranho. Por exemplo, quando a gente vem da escola para a minha casa, eu passo num local que tem, assim, vende, aí está assim, vende, vendi, tracinho e o S. Para mim, isso é de uma inteligência absurda. você comunicou, você terminou dizendo que você quer vender. Então, assim, sabe? Eu não estranho, eu não estranho. Eu acho até que a gente tem material de sobra para trabalhar com os nossos alunos se mandar eles pesquisarem esse tipo de escrita e levar para a sala para a gente comparar com a língua normativa, com a língua formal. E disse em menos letras, né? Não precisou usar tantas letras para dizer isso. Então, você é do equilíbrio, né, Anedi? Você é do equilíbrio, do bom senso. Bom, a gente vai encerrar com essa colocação, essa intervenção de Abraão aqui também, porque a gente já está perto do horário. Abraão diz, ler permite você colaborar com o autor na criação. Ah, porque a gente estava falando da coisa de dialogar, que você dialogou com Clarice e tal. A imagem é lapidada pelo leitor, mesmo com a descrição das personagens, né? Que eu acho que ele quer dizer também até quando a gente lê um livro que o autor trouxe uma coisa, mas aí ela é lapidada pelo leitor. Que bonito isso. Muito legal, lindo. Inclusive, tem mais participação aqui. Ó, gente, eu acho que a gente vai ter que fazer outra live com a Anedi, viu? Porque, sinceramente, o pessoal aqui elogiando, dizendo que live linda, eu também gostei muito, sabe, Anedi? Acho que você tem uma forma muito gostosa de trazer as coisas. Acho que a gente extrapolou até a proposta do tema, a gente foi além, né? A gente falou de coisas mais profundas e também eu acho importante a gente levar a sério a poesia, né? Levar a sério o compromisso do escrever. E eu acho que você traz isso pra gente e acho que por isso que a gente também ficou fã de colocar você como a poeta oficial do quem sabe. Então, eu te agradeço muito, viu? Cícero, vou ficar te devendo aqui, viu, Cícero? Porque ele faz ainda duas colocações aqui, mas eu tô com medo da gente ser interrompida interrompida e aí a gente tem que se despedir. Você dê aí suas últimas palavras aí de despedida. Não são últimas palavras, últimas palavras desses segundos. Eu oferto a palavra gratidão pra você, pra o grupo que sabe, pra esse povo maravilhoso que tá me vendo e dizer que se eu sou o que eu sou, eu agradeço a Deus e depois a vocês. Sem vocês, eu acho que eu não seria quem eu sou. Que linda! Obrigada! Beijo, beijo, Anedi. Fica com Deus!